Caríssimas irmãs e irmãs, a todos um bom dia. Estamos na sexta-feira, domingo próximo é o segundo domingo do Tempo Comum. O primeiro domingo do Tempo Comum foi substituído pela festa da Epifania, domingo passado. E agora começamos o novo ano acompanhado normalmente por o Evangelho de São Marcos. Mas, neste domingo que inaugura o Novo Tempo, vamos ter o Evangelho de João. Como eu expliquei já algumas vezes, João não tem um ano especial. Mas nos momentos principais, então é puxar, dizendo, João, vem para cá. Dá aqui, é um pouquinho como no jogo de vôlei, que às vezes quando se trata de sacar, aí tem uns que são especialistas, e dizem, olha, sai um, entra outro. Pronto, sai Marcos, entra João. Então, João que vai nos explicar, e qual é, no início desse Tempo Comum, aos domingos, então qual é o convite, João Evangelista, nos narra a ação de João Batista. João Batista que chama os discípulos e os apresenta a Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não é mais apresentado como no Antigo Testamento, como o Leão de Judá, como a águia. Dois animais esplêndidos da natureza, mas dois animais que para viver pela sua natureza própria, matam para poder viver. A águia pega os cordeirinhos, pega pequenos animais, pega até criança, leva para o alto e solta, para que se arrebente nas pedras, enquanto eles estão morrendo, a águia vai lá comendo. Ela e os filhotes de águia. O leão também que caça, para poder alimentar a si e a sua família. Enquanto o Cordeiro é a vítima que salva. Na Bíblia, já desde o Antigo Testamento, o Livro do Êxodo, Deus manda matar um Cordeiro para, com o sangue dele, passar nos umbrais das portas, para que o anjo exterminador passe para frente e não atinja aquela família. Assim acontece com Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro que se sacrifica, não mata os outros, se deixa matar para salvar. Ao contrário do leão, que mata para viver, mata para se salvar, o Cordeiro de Deus se mola, se oferece para salvar os outros. É uma mudança total na forma até de apresentar a missão. E muitas vezes nós somos tentados a continuar com o leão de Judá. Quantas vezes tem pregadores, padres, pastores, bispos que falam do leão de Judá. Mas Jesus nunca é apresentado como leão de Judá. Jesus é o Cordeiro de Deus. A única vez, por sinal, em que Jesus se compara a algum animal, ele se compara com uma galinha. Uma galinha que cuida dos seus pintainhos. Cuida, protege da ventania, protege do sol muito quente, protege da tempestade, da chuva. Protege, se for necessário, até do fogo, para que, disposta a ela morrer, para salvar os seus pintainhos. Assim foi Jesus. Jesus é o Cordeiro que entrega a sua vida para nos salvar. Começando, então, os domingos do tempo comum, teremos dois períodos do tempo comum. Esse primeiro, agora, até a quarta-feira de cinza. E depois, a partir de junho, quando depois a festa de Pentecostes, então teremos de novo os grandes meses do tempo comum. Nesse tempo comum que nós também seibamos ser Cordeiros. Pessoas que doam a própria vida para os outros. Não pessoas que tiram a vida dos outros. Neste ano que é o ano que seremos convidados, através da campanha da fraternidade, a construir a paz, que nós saibamos acolher o Cordeiro de Deus. Sermos pessoas que constroem a paz, mesmo aos custos de sacrifícios. Que Deus nos abençoe a todos, a todas. E até segunda-feira, se Deus quiser.